Pesados e amados irmãos e ouvintes deste minuto de reflexão, a paz do Senhor, acompanhado das bênçãos gloriosas de Deus nosso Pai e de todos os demais santos e anjos que formam a Corte Celestial. Presados e amados irmãos e ouvintes, dentro de poucos dias estaremos comemorando a Páscoa. E qual é o significado da Páscoa? No passado, as famílias comemoravam a Páscoa, que praticamente era a festa da liberdade, quando eles foram libertos do julgo daquele rei tão impiedoso. E dessa forma, quando eles se livraram através do profeta Moisés, a pedido do nosso Deus, eles passaram a comemorar todos os anos. Hoje, na Igreja Apostólica, nós também comemoramos a Páscoa, que é a festa da liberdade, pois todos os apostólicos foram libertos do mal, da perturbação, do domínio do pecado. Mas também é a festa da liberdade, pois, através da crucificação de Jesus e após a sua crucificação, a sua ressurreição, nós comemoramos a liberdade. Através do seu sofrimento na cruz, ele nos proporcionou uma vida nova. Através do seu sangue derramado, ele nos salvou. E dessa forma, nós passamos a ser verdadeiros apostólicos. Por isso, prezados e amados irmãos e ouvintes, comemorem a Páscoa sempre pensando na liberdade que nós obtivemos com a grande vitória de Jesus Cristo, nosso Senhor. E dessa forma, estaremos fazendo a vontade de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da nossa santa e querida avó Rosa, do nosso profeta santo e querido irmão Aldo, e de todos os demais santos e anjos da glória do nosso Deus. Amém. Amém.